Fala Líder, aqui é o Júnior Souza, fundador da Acordar Desenvolvimento Humano e criador do método Líder 360. Você conhece pessoas que às vezes ela vai falar e fica meio, sabe, não sei se eu olho para a pessoa, conhece pessoas que às vezes tem uma fala passiva, quer saber como é que se comporta e fala uma pessoa assim? Então fica comigo até o final desse vídeo e talvez você vá identificar alguns pontos que você pode desenvolver, que você pode elucidar, elevar o nível de consciência de algumas pessoas da sua equipe. Ontem eu falei num vídeo sobre a fala agressiva, se você não assistiu eu convido você a voltar e assistir, que é muito interessante e hoje eu quero falar da fala e do comportamento que tem a pessoa que se comunica de forma passiva. Geralmente essa pessoa ela vai falar e ela embarga a voz, ela olha para baixo e talvez gera um tanto de insegurança e recua e quanto mais, olha, e os gestos assim, se ela pudesse ela arrancava as mãos para não ter que mostrar as mãos. Ela vai falando e às vezes vai rindo assim, é que não é que ela está rindo de que está tudo legal, que ela está feliz, não, ela está rindo de desespero, cara, é incrível isso. Um outro comportamento que ela tem é que ela não assume uma posição. Geralmente ela está em dúvida, ela está insegura, ela se coloca numa posição de estar em cima do muro. O que acontece com uma pessoa que constantemente vive nesse perfil de fala assertiva? Geralmente ela tem um comportamento que ela se coloca muito no lugar do outro, eu no ponto de vista do outro, e não sai dessa posição. Além dela não sair desse posicionamento e ela fica extremamente preocupada com o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, pensar dela, falar dela, enfim, questionar ela, ela também fica com as dúvidas e os medos. O que acontece com uma pessoa que age dessa forma? A primeira coisa é que ela tem conflitos interpessoais. Ninguém gosta de estar ao lado de pessoas que são inseguras, com dúvidas, enfim, né? Além de conflitos interpessoais, ela percebe que ela causa dano a si próprio, a si mesmo. Ela causa dano a ela e causando dano a ela, ela começa a engolir muita coisa. Além dela ficar em silêncio, dela ficar sempre em dúvida, ela vai começando a perceber rejeição, afastamento das pessoas, ela vai percebendo frustração, autoestima baixíssima, autoimagem distorcida e solidão. O que acontece com pessoas que passam muito tempo assim? Ela passa a engolir muita coisa, absorver impactos, e ela vai varrendo para baixo do tapete, varrendo embaixo do tapete. Geralmente, esse tipo de pessoa, ela sente uma dorzinha de estômago que vira uma gastrite, e depois de virar uma gastrite, vira uma gastrite nervosa, vira uma úlcera, e depois de uma úlcera pode virar um câncer, e de repente, ó, morre. Morre. E por que eu estou te contando isso tudo, né? Por que eu estou fazendo essa sequência? Você está percebendo que hoje eu estou de camiseta, estou mais à vontade, eu acabei de chegar de viagem, e se você não sabe, eu falei nos outros vídeos, eu estava em Santa Catarina trabalhando, e ontem, desde segunda, terça, quarta e quinta, eu fui dar treinamento para líderes e operadores de uma empresa de logística. E ontem nós fizemos um encerramento junto com os líderes de uma das unidades, não lembro mais de Itajaí e Joinville, viajei muito, fiquei meio desorientado, já nem lembro mais os dias e a ordem, né? Mas o fato em si é que uma das pessoas que é líder, ela chegou para mim e disse, Júnior, eu tenho me comportado passivamente e muitas vezes vem dizendo para mim mesmo que algo de errado tem comigo e eu não sirvo para ser líder e eu tenho a impressão que eu perdi a minha equipe. Mais uma vez, entrei com algumas intervenções de resgatar esse líder, ele tem muito potencial, é um líder dinâmico, proativo, realizador, ele está dentro da operação e a operação logística, ela realmente tem a oportunidade de te levar para o céu e 15 minutos depois te levar para o inferno, porque tem coisas ligadas à aduana, à expedição de mercadoria de porto, enfim, tem uma série de coisas, cliente com pressa, caminhoneiro com pressa, e ele diz assim, e às vezes eu quero tanto resolver o problema do outro e não falo, e não corrijo, não dou feedback, eu deixo de pontuar também, não só o feedback corretivo, mas o feedback apreciativo, e eu vejo o quão importante é, porque eu vejo o fulano, aí ele mencionou um outro líder, que ele acaba fazendo isso e a equipe dele está sempre com ele, está sempre conectada, enfim, tendo resultados diferentes do que eu estou tendo. E uma das coisas mais importantes que eu conduzi nessa intervenção foi criar clareza para ele, de não tratar mais isso como certo e errado, tratar como resultado, é esse o resultado que você quer ter com o seu time, contigo mesmo? Não, não é, ok? O que você quer daqui para frente? Qual é o novo pensamento? Qual é o fato em si? Eu venho falando nesses últimos vídeos do fato e não da história, a história te leva ao vitimismo, qual é o fato em si? Quando ele enxergou qual era o fato, montamos um plano de ação e ele realmente já saiu entrando em ação. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, amanhã eu vou falar sobre a fala assertiva e também nos próximos vídeos falar sobre a tripla percepção da realidade, isso é muito importante também para um líder. E se você gostou desse conteúdo, deixa um curtir, se você curtir, deixa um comentário. É importante o seu comentário para mim, ele é um feedback muito importante. Se ficou alguma dúvida e você quer saber mais sobre o assunto da fala e do comportamento da comunicação passiva, deixa a sua pergunta aqui embaixo também no comentário, vai ser uma honra para mim responder. Um grande abraço. Ah, deixa eu te lembrar, se inscreve no meu canal do YouTube, Lá eu estou postando um vídeo por dia por 365 dias, hoje é o vídeo 41. Então aproveita, se delicia lá, tem muito conteúdo. Um forte abraço, a gente se vê amanhã com comunicação assertiva. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho